Toguro faz comunicado importante, ele faliu as mansões? Se liga. Galera, você entrar no YouTube, né, você fazer um baita vídeo com o coração e ouvir que, pô, seu canal tá isso aqui dói, eu fico triste, por isso que eu tô aqui me justificando. Opa, galera, canal do Rez na área com mais um vídeo exclusivo e, mano, esse vídeo tá insano, então já se prepara que esse vídeo aqui, mano, vai fazer você dar muita risada, moleque. Já vem deixando o like pra fortalecer a gente, o like é importante e é meio segunda de graça, deixa o likezinho aí e se inscreve no canal, porque aqui a gente não tem cucharra, filha, aqui a gente fala de todo mundo mesmo e, nesse vídeo, eu vou responder uma das perguntas que vocês mais fazem pra mim lá no Instagram, né, que é o canal do Regis, perguntaram muito pra mim por que que eu deixei de falar da mansão maromba, mano, por que que eu parei de fazer vídeos sobre os caras, então eu resolvi fazer esse vídeo e explicar tudo, tá? Então vamos lá, mano. Há um tempo atrás eu participei aí da live da mansão maromba, né, mano, da mansão live, na verdade, que é um podcast que eles têm lá dentro da mansão, onde o Toguro colocou uma administração nova pra tocar esse canal e eles estão fazendo, mano, tá meio bagunçado ainda, mas estão fazendo. Todo mundo sabe, mano, que eu sempre faço perguntas quando tem as lives, quando tem podcast, né, desde o começo dessa ideia o canal do Regis sempre esteve lá ajudando, inclusive o primeiro podcast que teve na mansão maromba eu fiz mais de 18 cortes ali, né, ajudando a fortalecer o canal. E sempre que eu faço doações, eu faço doações de 20, 50, 100 reais, inclusive naquela live que teve da mansão 3M agora, eu doei mais 600 reais, tá ligado? Como o hype tá baixo, não tô feliz com o conteúdo, resolvi doar várias vezes aí o valor de 5 reais por pergunta, tá ligado? E foi lá que a nova administração do podcast da mansão maromba começou a ciscar pra cima de nós, mano. Se liga aí, eu mandei a primeira pergunta e olha o que aconteceu. Eu vim desapegada do Maranhão, desapegadíssima, sem ninguém, graças a Deus. Senão eu já tava querendo voltar. E aí, galera, pra quem não sabe, né, mano, eu apelidei esse rapaz aí, que é o administrador aí da mansão, da mansão live, como cabeça de rua. Ele falou agora, na segunda farpa, que eu ganho mó dinheiro com ele e eu deveria doar mais. Bom, galera, vamos lá, vamos responder essa primeira parte aí do cabeça de rua, né? Ele falou o seguinte, ele ganha muito dinheiro com nós. Nós quem? Que nós nunca vimos esse cara na vida. Tá gozando com a bola dos outros, por quê? Não entendi. E aí eu fui pra cima, né, mano, pra conhecer, né, quem que é essa pessoa aí que o Toguro colocou pra administrar as lives da mansão. E como eu já imaginava, né, mano, é uma pessoa que tem projetos paralelos. Tá lá pra sugar de alguma forma. E esse, particularmente, mano, ele só divulga mulher pelada no Instagram. Dá uma olhadinha nessa resenha aí, mano. O cara tá anunciando vibrador nas redes sociais, mano. Vê se eu posso com o cara desse, meu Deus do céu. E como se não fosse pouco, né, mano, ele ainda comentou que ia derrubar o meu canal. Dá uma olhadinha aí, ó. Se ele falar pro S no primeiro link da descrição, colocar a mansão live em todos os vídeos que ele fizer, senão a gente vai travar o canal. Olha a S aí, ó. Então, carecão, mas antes de derrubar meu canal, primeiro você tem que fechar o cu e parar de vender vibrador na internet, né, mano, que tá feio. Bom, galera, e depois disso eu comecei a dar uma farpada nele lá no chat, tá ligado? E aí a galera que tava assistindo, todos, sem exceção, começaram a xingar muito. E dar dislike na live também, tá ligado? Só que aí ele ficou em choque e veio fazer um comunicado no microfone do Diogo Letrado. Se liga aí, ó. Porque assim, o Regis fala pra nós que tem que ter humildade e tudo mais, não é? Aí a gente fala aqui agora, a gente tá brincando com ele, a gente fala do canal, ele tá todo nervosinho aí no chat, falando que vai derrubar o canal, que eu não tenho o poder de fazer isso. Será que não? Ele tá usando os cortes dos nossos vídeos pra fazer isso, a gente tá sendo legal com ele a ponto de não reclamar, de não fazer nada, de interagir, porque é uma coisa que a gente quer fortalecer a comunidade, não só o canal de Regis, como todos os cortes. A gente fala pra fazer o mínimo, que é colocar o link na descrição, na primeira linha. E o cara que acha que isso é muito, aí fica a reflexão, né? E depois quem que não é humilde aí no negócio? Realmente sou eu que não sou humilde, né, mano? Eu doei cinco reais e o cara começou a falar que eu deveria doar mais, que ele me dá dinheiro. O cara, quem te dá dinheiro é quem compra seus vibradores, né? Não sei se você compra pra você usar ou pra você revender e tal, mas essa galera é que te dá dinheiro. Eu não dou dinheiro nenhum. Mas galera, vamos lá. Ah, e ele é tão humildão, eu sou tão desumilde que foi ele que falou que ia derrubar meu canal. Até agora não derrubou. Aparentemente ele não tem esse poder, né? Mas isso todo mundo já sabia. Bom, vamos lá, mano. Vamos falar agora sobre o que interessa. O Toguro postou um vídeo falando sobre a queda das visualizações, tanto do canal da Mansão Maromba, quanto do canal Em Busca do Shape Inexplicável, né, mano? Então ele falou a respeito, vou colocar um trecho pra vocês analisarem aí. E eu já entro aí com a nossa resenha monstra. O Toguro criou uma ideologia de vídeo, Shape Inexplicável. Mansão Maromba inspira, né, se inspira nos vídeos do Toguro. Então muitos dos títulos que estavam aqui, são aqui. Os mesmos personagens e tudo mais. YouTube mudou. Alguns canais não caíram visibilidade. O canal do meu amigo Renato Garcia, em alta. O canal do meu amigo Greg, tá em alta, falei com ele ontem. Mas ele, mesmo estando em alta, não é que ele tá em alta, ele falou que caiu, fellas. Ele tá triste com o YouTube. Ei, mano, desculpa atrapalhar seu vídeo, mas é só um segundinho. Na tela vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir. Abre a nova aba lá, porque quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá assistir o outro, demorou? Tamo junto. Ele posta um vídeo por dia e tá pegando 200, 300 mil. A gente tá falando aqui, vídeo é assunto técnico, tá ligado? Põe no vídeo 2.0 a velocidade aí e vê. É um vídeo muito importante pra quem é fã, pra quem acompanha o meu trabalho, pra quem acompanha o canal da Mansão Maromba, é muito legal isso. E, mano, não venha com conteúdo, ah, caiu porque esse conteúdo tá um nicho, babá. Pode ser, 10% pode ser isso. Conteúdo. Vamos lá, o que justifica o canal ter caído drasticamente o meu canal, todos os canais e isso é flopado, né? Galera, você entrar no YouTube, né? Você fazer um baita vídeo com o coração e ouvir que, pô, se o seu canal tá isso aqui, dói, eu fico triste. Por isso que eu tô aqui me justificando e a gente tá tentando achar a solução. Eu tô tentando, tô de ócula. Tô aqui, ó. Tudo isso é soluções. Ideias, projetos, né? E o que que acontece? Por que que o canal da Mansão Maromba caiu, Fã? Personagem, conteúdo, mulher, pode ser. Isso eu acredito que pode ser, beleza. Tá no plano de trocar também. Vamos reciclar a metodologia de postar no YouTube. Mas primeiro eu preciso entender o que que o YouTube quer pra gente ter vídeo de milhão, trilhão. Sabe, Fã? Eu preciso entender o que que o YouTube quer da gente pra eu tentar entregar pra ele o que vocês querem. Ah, eu quero essência, mas a essência batia 50 mil risôs, vídeos, tá ligado, Fã? Quando a gente, todo mundo fala, ô, eu quero vídeo antigo, personagem de treino, a gente postou muito isso. Mas nunca teve o acesso que teve em julho com o conteúdo que era, tá ligado, Fã? Pessoal, eu quero dar minha opinião sobre isso daí, tá? Vou deixar até algumas, alguns fatos aqui, né? Que, na minha opinião, levam a essa queda de visualização. Mas antes eu quero colocar pra vocês também a opinião do meu amigo aí, Biel do Hype, ele que tem um canal de notícias também. O link do canal vai estar aqui na descrição. Ele aborda muito o conteúdo da Mansão Maromba, né? E ele falou também a respeito do que que ele acha sobre essa queda das visualizações. Então, pessoal, sobre esse atual momento da Mansão Maromba aí, né? Tudo que vem acontecendo aí nos últimos tempos aí, nessa queda de visualizações. É claro que não é somente o canal da Mansão Maromba, né? Tem muitos outros canais também passando por isso. Mas seria muita injustiça, né? Julgar apenas o algoritmo do YouTube. Porque, como vocês mesmos sabem, aí, né? O conteúdo da Mansão Maromba já não está como era antes. Tem também aí nessa troca de personagens aí com bastante frequência, né? O personagem entra hoje, amanhã já está indo embora. É, o pessoal não consegue, né? Se identificar com determinado personagem. Não consegue criar uma afinidade pra poder continuar assistindo aquele personagem. Então, acaba ficando aí, né? Uma coisa sem entender, né? O pessoal não se identifica com o personagem. E, consequentemente, né? O público acaba perdendo o interesse aí em estar assistindo os vídeos do canal. Bom, galera, vamos lá. Tem a ver com o YouTube? Sim, 50%. Porque também tinha caído as minhas visualizações aí. Então, eu sei que o YouTube mudou muito mesmo, tá? Mas, galera, eu garanto pra vocês. Também tem muito a ver com o conteúdo. Primeiro, Toguro não conseguiu ainda substituir a altura, a saída do Cremozinho, da Yarlha. Até mesmo da Japa Nordestina, né? Mas tudo isso tem um motivo, mano. Eu já tinha falado sobre isso algumas vezes, né? Que o câncer, na minha opinião, são os contratos firmados com os personagens, tá? E isso deixou a maioria dos personagens ali que tem contrato fechado na zona de conforto, entendeu? Então, eles já estão com o contrato e, entre aspas, aí eles já se acham grandes, porque já tem 800 mil seguidores, 500 mil seguidores, já tão grandão. E aí, eles não querem mais ajudar ninguém, tá ligado? Pra eles, tá bom. Pra eles, não é interessante ter uma pessoa que entre agora um personagem novo e hype. Pra eles, não é interessante. Vai ser uma sombra, uma concorrência desnecessária, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, essa parada aí dos contratos, pra mim, isso daí é um dos cânceres aí que vão impedir, né? Vão dificultar a aparição de novos personagens que hypem muito, como o Cremozinho, o Menino do Ibu, entre outros. E eu posso provar, tá? Posso provar que tem uma panelinha lá dentro que não deixa outras pessoas crescerem. E é bem simples, é fácil provar isso daí. Se liga nesses vídeos aí, ó. Vou dar o primeiro exemplo aqui, pessoal. Olha o seguinte, a Jaine é uma das participantes que fazem parte da atual panela da mansão. Porque pra ela não é interessante que, por exemplo, uma menina rota ou uma boca da Nike cresça. Seria uma concorrência desnecessária, concorda? Bom, como vocês viram aí, eu fiz uma gravação rápida do Instagram da Jaine, tá? Vocês viram ali que a maioria das fotos dela ou é sozinha, né, mano? Ou é com alguém que já tava lá há muito tempo, no caso do Primo Virgem. Pessoas que já não precisam do collab de ninguém, né? Vamos pegar um exemplo aqui, que é do Thiago Tedog, também é um participante novo, né, mano? Completou um mês e pouco agora da mansão. Dá uma olhadinha nas publicações do moleque, ó. Todas as publicações do cara tem união, tem pessoas, olha aqui, ó. É um marcando o outro, um ajudando o outro, um brincando com o outro, ó. Não tem nada dele sozinho. Então, mano, tá bem claro aí, né, as pessoas aí que querem compartilhar, que querem se ajudar a crescer. E as pessoas só pensam em si, principalmente agora, porque já estão com o contratinho assinado, né, papai? Tá tudo bonitinho. Eu não preciso ajudar mais ninguém, né? Até porque o medo dessas pessoas é que novos personagens ultrapassem eles no hype, né? Automaticamente deixando eles menos interessantes aí pro Toguro ou pra parte administrativa da mansão. E aí eu fico achando engraçado, mano. O seguinte, a galera entra na mansão com quase nada de seguidores. Uns entram com mil, dois mil, dez mil, vinte mil. E aí vai pra quinhentos mil, setecentos mil e se acha no direito de negar um arroba pra alguém que entrou do zero. Tá ligado? Pensa só, galera. Onde que tá aí a... Mano, cadê a humildade dessa galera que entrou há pouco tempo e não tinha porra nenhuma? Entendeu? Não tem humildade nenhuma, velho. Os caras negando arroba, mano. Negando fazer um vídeo com a pessoa, criar um conteúdo. Uma pessoa dessa, mano, merece ser pobre pro resto da vida, mano. Desculpa falar isso, mas merece ser pobre pro resto da vida. Porque quando ela não tinha porra nenhuma, ajudaram. E agora que ela tem um pouquinho só de poder, elas viram a cara, tá ligado? Isso aí não tô falando só da Jaine. Tem várias pessoas ali. A Raíssa tá muito mala, tá ligado? Rayara, essa galera. Até o próprio menino do Dimbu, que é uma pessoa que eu gosto, que eu defendo. Tá hipervalorizando o arroba dele. Pô, era pra chegar na mansão maroba e sair gravando com todo mundo e fazendo um monte de coisa com todo mundo. Essa crítica é pra todos. É pra todos vocês aí que são grandes aí dentro. Bom, vamos lá. Vou deixar minha opinião aí sobre o vídeo. A respeito do... Vou falar só aqui da parte das visualizações, né, mano? Eu sei que o Toguro vai voltar e vai fazer o bagulho acontecer. Porque vai mudar tudo. E quando muda, gera curiosidade, né? E é só isso que a mansão maroma precisa, mano. Voltar a gerar curiosidade, tá ligado? Se você não faz sentir, não faz sentido. Faz quanto tempo que a gente não assiste um vídeo do Toguro ali que emocionante, dele ajudando alguém, dele fazendo uma parada foda ali com outras pessoas, né, mano? Mostrando bastante ali o sentimento mais améria que a gente adora ver ali nos vídeos, né, mano? A mansão maromba agora tá muito individualista, mano. Essa galera que tá aí, tá chata, tá ligado? Não dá vontade de assistir, manja. Não dá vontade de assistir. Os novos, coitados, não tem nem como aparecer. Eles não conseguem aparecer, né? Eles não... Ninguém divulga. Não conseguem aparecer. O Diogo Letrado aí, mano, é um dos meninos aí que eu acho que não vai acabar saindo também. Porque bebe muito, o Toguro falou sobre bebida nesse vídeo, tá ligado? Tem que parar de beber. É... Não conseguiu. Infelizmente, por culpa de algumas pessoas, hoje ele paga o preço, tá ligado? Ele não cresceu o que ele deveria ter crescido. Quantos vídeos foram feitos com o Diogo Letrado? Moleque é artista, mano. Você ligam a câmera, moleque faz gente dar risada. Quantos vídeos foram feitos com ele? Vê o crescimento do moleque nas redes sociais? Não tem, tá ligado? Vê o crescimento do moleque no YouTube? Pouco, manja. São essas coisas aí. Mas é o seguinte, eu dei as minhas opiniões aqui. Posso estar errado? Ok. Eu queria ver a opinião de vocês. Comentem aí abaixo. Quero saber o que vocês pensam sobre esse conteúdo da Mansão Maromba. Eu tenho certeza que vai melhorar quando o Toguro voltar, né? Eu já vejo ali pelas palavras dele, a gente já vê que vai ter uma revolução ali dentro. Mas tem muito personagem ali que ele não vai poder manter, mano. Na minha opinião, ele não vai poder manter. Mas vamos ver o que vai dar. Comentem aí abaixo, mano. Comenta bastante. Tô de olho nos comentários. O único canal do Brasil que responde 100% dos comentários é o canal do Red. Você sabe disso. Então comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal. E eu tenho certeza que você não sabe ainda. Tanto a carreira da Cunha quanto a da Deolane estão ameaçadíssimas. E eles podem chegar ao fim a qualquer momento, mano. Inclusive o Carlinhos Maia e o Cremozinho tentaram ajudar. Se liga, vai aparecer na tela aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.